Fala, meu povo! A paz de Cristo e Jesus pra você, mais um episódio Tributo em Vida. E hoje eu vou cantar uma canção lindíssima do meu amigo e irmão Sérgio Lopes. Sérgio, você é uma bênção nas nossas vidas. Essa canção tem como título Lamento de Israel. Eu sei que você conhece, então canta comigo aí da sua casa. Deus abençoe. Quando em cativeiro te levaram, disse eu E os teus sacerdotes prantearam de aflição Foi comum morrer de vergonha e dor Caminhava triste o povo forte do Senhor A Jerusalém porque deixaste de adorar O Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou Chora, Israel Um lamento só Talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Clima ao teu Deus Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Chora, Israel Chora, Israel Chora, Israel Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Babilônia não é teu lugar Clima ao teu Deus Chora, Israel Ele te ouvirá Ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora, Israel Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Babilônia não é teu lugar Clima ao teu Deus Clima ao teu Deus Ele te ouvirá O inimigo te libertará Chora, Israel Babilônia não é teu lugar Cama ao teu Deus e Ele te ouvirá Do inimigo te libertará Do inimigo te libertará